Alô Brasil, boca nervosa na área novamente Essa é a primeira do ano, hein? Eu não canso de alertar, acorda, pô Eita povo masoquista E que gosta de sofrer Com saudades do passado do Brasil Da ilusão Acreditam em doente E também na assombração Não faz muito tempo Que teve a operação Lava Jato Que prenderam um monte de rato Que vivia metendo a mão Desviavam e roubavam Investavam dinheiro aos países amigos Disseram que tinha acabado pra fome E o povo comendo comida no lixo Foram presos e condenados Em primeira e segunda instância Mas pro nosso STF Quem fizeram essa grande lambança Libertaram todo mundo Foi uma escolhambação Inocentaram os corrompidos Transformando em ex-latrão E jogando toda a culpa Em cima da assombração Eita povo masoquista E que gosta de sofrer Com saudades do passado do Brasil Da ilusão Acreditam em doente E também na assombração Foram tanto dinheiro roubado Que até devolveram uma parte à nação Pros nossos ministros iluminados Não houve corrupção Não houve corrupção Foi apenas pequenos delitos E alguns erros de gestão E alguns erros de gestão São pessoas importantes Não pode ir pra prisão São pequenos prejuízos Que não pesam pra nação Então viva o ladrão Eita povo masoquista E que gosta de sofrer Com saudades do passado Do Brasil Da ilusão Acreditam em doente E também na assombração A Brasil acorda né